E aí, pessoal? Eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? Recentemente, a editora Roku me mandou esse livro aqui, O Coração é o Último a Morrer, da Margaret Atwood. Uma distopia muito louca, com uma narrativa mais louca ainda, que traça uma linha tênue entre o bizarro e o genial. A Margaret Atwood, ela ficou muito conhecida, principalmente depois que um dos seus livros, O Conto da Aya, foi adaptado para uma série de TV chamada The Redman's Tale, que hoje em dia está disponível na Globoplay e também na Amazon Prime. Hoje em dia, inclusive, a série tem quatro temporadas e ficou extremamente famosa. Nessa história do Conto da Aya, a gente conhece um mundo futurista distópico. Nesse mundo, uma lei foi aprovada em que as mulheres perderiam os seus cargos, suas contas seriam congeladas e elas seriam retiradas das suas famílias para que essa nova sociedade fosse formada. As mulheres que já tivessem filhos e fossem férteis, elas seriam realocadas em casas de casais que não podem ter filhos. E por isso, elas teriam um trabalho simples e único de gerar filhos para aquela família. Elas seriam uma Aya. Tem um vídeo explicando melhor sobre esse livro e também a sequência dele, que é Os Testamentos, também da Margaret Atwood. Eu acho que o segundo livro é ainda melhor do que o primeiro, então vale muito a pena conhecer essa história. Se você já conhece essa história, deixa um like nesse vídeo, porque você já sabe como que é a escrita ali da Margaret Atwood. Inclusive, os livros dessa autora, eles costumam ter uma crítica social muito forte e uma ficção que beira a realidade. Essas histórias, elas fazem a gente refletir do ponto de vista, ok, isso é impossível de acontecer, mas essa crítica social se encaixa hoje em dia. Aquilo ali não tá tão distante de acontecer, vai, não é tão impossível assim. Então acaba nos impactando de certa forma. Mas hoje é dia de falar de O Coração é o Último a Morrer. E tentar passar pra vocês toda essa vibe desse livro, porque, olha, eu acho que eu nunca li alguma coisa desse jeito. Aproveita já, porque esse é o momento mais calmo desse vídeo. É o momento com menos informação chocante, é o momento com menos informação sobre distopia futurística. Então já deixa o seu like nesse vídeo e se inscreve aqui no canal. Claro, aproveita e já ativa o senho de notificação, porque assim o YouTube sempre manda os meus vídeos pra você e você não vai querer perder, né? Então já se inscreve aí e ativa o sininho. E também acompanhar as minhas leituras, é só você me seguir nas redes sociais que estão aparecendo aí na tela pra vocês. Vamos por uma pequena ficha técnica do livro, tá? Pra gente ter umas informações importantes sobre ele. O Coração é o Último a Morrer, é o nome do livro. E a autora, Margaret Atwood. O livro tem 412 páginas, que passam super rápido, tá? Já tô avisando. E o gênero é de ficção científica e ficção distópica. Eu não achei a classificação indicativa do livro, tá? Mas eu vou colocar por livre espontânea vontade, mais de 18. Que isso aqui é mais de 18 com certeza. Então, pode botar aí mais 18, tá? E a primeira publicação desse livro foi lá em 2015. Portanto, a gente tem outras edições de O Coração é o Último a Morrer aqui no Brasil. Porém, a Roco acabou de lançar essa belezinha linda, com uma capa fofinha. Meio perturbadora. Meio perturbadora, vamos ser sinceros. Ainda mais quando você descobre a história do livro. Mas eu amei, até porque essa lombada aqui, ela combina com os outros livros da Margaret Atwood. Também da Roco. Então, dá pra fazer uma sequência assim bonitinha na estante. Bora pra história do livro. A nossa história se passa em um futuro distópico, onde a sociedade colapsou economicamente e comercialmente. Ou seja, alguém maioral ali acabou mentindo ou omitindo algumas coisas, pegando um dinheirinho ali por trás. E o dólar começou a inflacionar. O que, consequentemente, desencadeou em muitas pessoas pra poucos empregos. Então, muitas pessoas começaram a ser despedidas, começaram a ter que vender as suas coisas pra conseguir sobreviver. E, logo de início, a gente já conhece a Charmaine e o Stem, que é um casal que passou justamente por esse processo, por essa crise econômica. Eles tinham acabado de se casar, compraram uma casa juntos, estavam construindo os sonhos. Quando, de repente, aconteceu esse colapso, eles foram demitidos dos seus empregos, eles tiveram que vender as suas roupas, vender os seus móveis, os seus imóveis, pra poder conseguir dinheiro pra sobreviver. E, no atual momento, a gente sabe que os dois vivem dentro de um carro. E é basicamente a casa deles, onde eles vão pra lá e pra cá. E a Charmaine ainda tem um emprego, né? Ela trabalha como uma garçonete ali numa lanchonete de beira de estrada, basicamente, bem furreca. Ela trabalha lá e é a única fonte de renda que eles têm pra poder sobreviver. O dinheiro que eles ganham ali, que eles têm um pouquinho guardado, é principalmente pra comprar comida, alguma coisa ou outra de grande necessidade. Mas eles sempre vivem a todo momento tentando buscar emprego, tentando achar formas de ganhar dinheiro. E também fugindo de várias gangues que se alastraram aí pelo país, que são gangues de pessoas muito jovens, que começam a saquear carros e casas pra poder conseguir dinheiro pra comprar drogas. Então, é bem um mundo meio apocalíptico, assim. Logo de início, a gente já vai conhecendo um pouco da personalidade do casal, sabe? A Charmaine, ela é bem aquela moça de casa, dona de casa, que queria ter filhos, que queria cuidar da casa, assim. Então, ela tem bem esse padrão. E ela tem uma personalidade um pouco mais positiva do que a do Stan. Então, ela não queria estar naquela situação, mas não tem o que fazer, então vamos tentar fazer o nosso melhor pra que dê certo. E o Stan já tem uma personalidade um pouco mais maliciosa, um pouco mais irritada, sabe? Com toda aquela situação. Homem, né? Aquelas... Brincadeira. Ele não é do mal nem nada, mas é que ele é muito mais irritado, muito mais... O seu temperamento é muito mais cansado do que o da Charmaine. A história tem uma reviravolta justamente no momento em que a Charmaine tá em um dos seus turnos ali trabalhando. Ela vê uma propaganda nova na TV, que é sobre o projeto Positron. Nessa propaganda, eles meio que prometem uma vida igual a que era antes. Então, muitos casais, como a Charmaine e o Stan, perderam suas casas, perderam tudo que tinham, não têm emprego. E eles prometem uma vida nova nesse projeto, onde eles vão ter uma casa boa, comida boa, vão ter um emprego sempre meio que vitalício, sabe? Estabilidade financeira. Eles vão ter tudo aquilo que eles perderam, eles vão ter de novo nesse projeto Positron. E a única coisa que eles precisam fazer é ir de ônibus até Consiliens, que é uma cidade, né? E conhecer ali o projeto Positron e ver as palestras e tudo mais, pra entender como é que é esse projeto. E também passar nesse teste, né? Porque eles vão até Consiliens pra poder ser testados, pra ver se eles se encaixam nesse novo projeto. Bom, eles não têm nada a perder, então os dois vão até Consiliens. E lá eles começam a assistir diversas palestras que explicam esse projeto e que falam basicamente às Claras como esse mundo colapsou. Nessas palestras, eles também abordam um pouco de como vai ser esse projeto e qual é a ideia dele, que é emprego vitalício. Como o emprego é uma crise ali naquele mundo, o emprego é a parte principal daquilo tudo. Só que tem um porém. Antes de eles descobrirem todo o projeto mesmo, as Claras, eles precisam passar uma noite fora de Consiliens, em um hotel, alguma coisa assim, e ponderar muito bem se eles querem entrar nesse projeto ou não, porque se eles entrarem, eles não podem mais sair. O que já dá um certo medo ali na situação, né? Mas ok, eles decidem entrar nesse projeto mesmo assim, até porque eles não têm nada a perder, eles vão voltar a viver dentro de um carro, basicamente na miséria, enquanto eles poderiam estar dentro desse projeto e ter uma casa e ter um estilo de vida muito melhor. Então eles aceitam, e logo depois disso, eles descobrem como é que vai ser esse projeto. É basicamente assim, Consiliens é meio que uma clara de ovo e Positron, que é o projeto, fica na gema do ovo. Então, as casas das pessoas que vão morar em Consiliens estão todas nessa clara do ovo. E as pessoas solteiras têm as casas pra elas, e as pessoas casadas também têm as casas específicas pra elas. O que acontece é que as pessoas casadas, por exemplo, elas vão dividir uma casa com mais duas pessoas, com mais um casal. Ou seja, quatro pessoas morando dentro dessa casa. Aí cada um vai ter o seu armário de determinada cor, cada um vai ter a sua lambreta de determinada cor, e eles vão viver assim, os quatro, só que alternando. Por exemplo, a Charmaine e o Stan, eles vão morar na casa durante um mês. Vão ter o seu próprio emprego ali em Consiliens, eles vão viver uma vida normal, de um casal normal, ali em Consiliens. Em janeiro, por exemplo. Aí, nessa troca de mês, de janeiro pra fevereiro, eles saem dessa casa e vão até Positron, pra passar esse mês de fevereiro inteiro em Positron. Então, um mês na casa, um mês em Positron. O que é Positron? Positron? Falei muito Positron nesse vídeo. Mas enfim. O projeto, ali a gema do nosso ovo, é uma prisão. Então, eles meio que fazem o lema daquele lugar ser cumpra a pena e, sei lá, tenha trabalho e ganhe tempo, sabe? Então, aquele projeto é basicamente uma prisão onde eles vão ficar presos durante um mês. Mas assim, não é uma prisão normal, tipo, ah, você vai pagar pelos seus crimes, até porque não tem crime nenhum. Eles só vão ficar lá dentro daquele presídio, vão trabalhar, vão ter um trabalho específico, que vai ser algo que eles gostem. Vão ter comida boa, vão ter contato com as outras pessoas, vão ser tratados muito bem e tudo mais. Vai ser como se fosse morar em um lugar diferente mesmo, mas é um presídio. E nesse presídio também tem a ala feminina e a ala masculina. Então, isso quer dizer que a Charmaine e o Stan, eles vão ficar esse um mês dentro de Positron separados, sem se ver. Passou esse mês, eles voltam pra casa. E enquanto eles estão em Positron, outro casal, que antes estava em Positron, vai morar na casa deles. E por aí, entendeu? Vai alternando sempre mês sim, mês não. E esses dois casais, eles não podem ter contato entre si. Guarda isso na cabeça. O ponto de partida, justamente pra história ter a sua servir a voltas, é que o Stan encontra um bilhete embaixo da sua geladeira, que é um bilhete para o mar. Max, super sexual, tipo... Ai, eu amei a última noite que a gente teve juntos, eu tenho fome de você, eu tô ansiosa pela próxima noite juntos. Assinado Jasmine. E um beijo, uma marca de beijo, da Corfúxia. É um roxinho, eu acho, sabe? Mas uma coisa que não é tão comum ali em Positron. Já que Positron também é toda ambientada nos anos 50. Então, eles pesquisaram, assim, os grandões do projeto, pesquisaram que os anos 50 foi o ano mais feliz, que as pessoas se consideraram mais felizes. Então, eles colocaram tudo tematizado dos anos 50 pra passar uma alegria, uma ideia de felicidade daquele lugar. Então, a Corfúxia não era extremamente muito comum de se achar em Positron. O que acontece é que o casamento do Stem e da Charmaine já não estava lá essas coisas. Entendeu? Já não estava tão bem. Porque eles tinham passado por muita coisa nessa crise, nesse apocalipse que teve. E quando eles voltaram pra Positron, mesmo a estabilidade não melhorou o casamento deles. Então, o Stem começou a ter fantasias sexuais com essa Jasmine. E ele pensava o tempo inteiro em demorar um pouco mais na troca, né, de turnos pra poder flagrar a Jasmine e conhecer ela, já que aquele bilhete seria do outro casal que tá morando junto com eles, né? Só que em momentos alternados. E aí que começa a ficar tudo mais difícil, porque ele também vai bolando planos pra poder encontrar a Jasmine. Em contrapartida, a gente também sabe que a Charmaine não tá sendo lá essas coisas tão fiel ao Stem. Já que ela está saindo com o Max. Sim, o cara que teve o bilhete endereçado pra ele. Então, ela tá saindo com ele nessa troca de turno. Eles se encontram em casas abandonadas. São casas prontas pra reforma, sabe? Pra receber gente nova. Eles se encontram ali e ficam juntos e tudo mais. Então, ela também não tá sendo muito fiel ao Stem. E é nesse momento que as coisas, né, vão se desenvolvendo. Ficou interessado pela história? Então, aproveita e usa o meu link da Amazon aqui embaixo pra comprar esse livro. Ele é super confiável. É o meu link da Amazon e é o link comissionado. Se você usar o link, você apoia o canal. Isso me ajuda muitíssimo. Então, aproveita e já compra esse livro aqui, ó. Lançamentíssimo da Roku. Vamos pra minha opinião sobre tudo isso. Eu não vou falar com spoilers, tá? Porque eu até acho que, tipo... Não tem muito o que eu falar com spoilers. Não tem muito o que falar, é só sentir. Porque o livro, pra mim, foi bem bizarro, tá? A principal coisa que eu queria falar é que acontece muita coisa nesse livro. Mas, assim, é muita informação mesmo. Mesmo, mesmo. Porque quando parece que você tá se situando na história, quando parece que finalmente você entendeu o que tá acontecendo, alguém muda alguma coisa, aparece alguma reviravolta que você já se sente totalmente perdido de novo. Mas, ao mesmo tempo, você fica interessado por aquilo que você quer saber é verdade. Você quer saber o que tá acontecendo. Você quer saber aonde isso vai parar. E como qualquer outra distopia que a gente tá tão acostumado a ver, você tem essa sensação de nunca conseguir confiar totalmente em algum personagem ali do livro. Parece que todo mundo tá escondendo alguma coisa. E, de repente, você vai descobrir o que a pessoa tava escondendo, mas não é possível ter 100% certeza que aquilo é a verdade, sabe? As distopias me dão um pouco de ansiedade, assim. Sendo sincera. Sendo bem sincera. E, embora tenha muita coisa acontecendo, embora seja muita informação, é incrível como a Margaret Atwood, ela consegue deixar tudo no mesmo ambiente e não apresentar furos na história. Embora seja uma sátira, cheia de ironias, cheia de críticas sociais, você entende todo aquele contexto e realmente faz tudo muito sentido pra você. E é um tipo de livro que a leitura é muito fluida. Então, eu, por exemplo, eu achei que eu ia empacar um pouco, sabe? Porque, sei lá, eu julguei um pouco o livro pela capa, vai ser sincera. Eu vi que era distopia, eu vi que era ficção científica, eu falei, ih, não sei se vai me apetecer. E eu achei que eu ia ficar muito parada na leitura, sabe? As letras do livro, elas são assim, numa... A diagramação é muito boa, eu achei. Mas, por algum motivo, eu achei que eu ia empacar. Eu achei que ele era muito grande também. Enfim. Mas, menina, eu lia de 50 a 100 páginas por dia. Eu fui me ambientalizando no livro e eu só sei que eu não conseguia parar de ler até descobrir o que estava acontecendo, até descobrir o final. E uma das coisas que eu gosto muito também dos livros dela, mas é que nesse aqui ficou muito claro, é que se aparece alguma coisinha, sei lá, ai, falou da praia de Tananã, praia de Guarujá. Falou, não foi, né? Mas vamos supor. No comecinho ali do livro, falou da praia de Guarujá, quer dizer que provavelmente lá no final vai aprofundar alguma cena na praia de Guarujá, entendeu? Então, por exemplo, tem um... Isso não é spoiler, tá? Mas tem uma questão muito forte, que foi bem legal, que fez parte da história também, que são dos possilibôs, que são robôs sexuais criados por esse ambiente de Positron também, que é uma área separada ali, onde os funcionários criam robôs sexuais que são meio que encomendados pelas pessoas. Então, esses robôs, eles são tipo assim, sei lá, a pessoa pode pedir um Elvis, pode pedir um muito famoso, pode pedir com a cara de alguém. E assim, não é... Eles são muito, muito tecnológicos a ponto de parecer muito com a realidade, inclusive você não escolhe só a parte física, mas também a parte do temperamento, da personalidade do robô. Então... No começo, ela só cita isso e a gente sabe que existe, mas isso vai fazer parte da história mesmo lá, mais pro meio, pro final, e você entende por que ela introduziu isso lá no começo, sabe? Eu gosto muito disso porque não parece que a autora simplesmente jogou aquilo e falou, olha, agora tem isso aqui na história. Ela vai construindo um ambiente pra que a gente saiba que aquilo existe e que faz sentido ele entrar na história depois no final, entendeu? Eu adoro quando ela faz isso, sinceramente. Mas assim, falando em robôs sexuais, eu acho que o que mais me deixou chocada nesse livro como ele é um livro sexual. E nem falo... Tipo assim, olha que eu leio muito livro com hot, meus amores. Mas é que esse livro, ele tem um tipo de contexto sexual muito forte e muito bizarro. Porque assim, tudo que acontece no livro parece que entra no tema sexual, entendeu? Parece que, ah, é Charmaine, tem o caso lá com o Max, e é tudo sexualmente muito detalhado. Aí tem essas fantasias sexuais do STEM que é tudo muito detalhado. Tem essa parte dos robôs também que é muito detalhado. E outras tantas partes que falam sobre coisas sexuais o tempo inteiro. E foi o que mais me chocou, porque eu nunca tinha lido um livro assim que trabalhava tão forte essa parte. E sendo que tinha algumas coisas até meio problemáticas ali na narrativa, sabe? Meio tensas. Ela não romantizou aquilo, porque ela coloca que é uma coisa errada. Mas é uma coisa muito chocante de você ler, sabe? É uma coisa muito tipo, ai, nossa, será que precisava disso? Será que precisava botar isso ali? Ou às vezes é alguma coisa só comentada, entendeu? Então, sei lá, eu acho que foi bizarro nesse nível sexual o livro, entendeu? Isso, eu vou estar mentindo se eu falar que isso não me incomodou, porque incomodou bastante. Eu acho que... Mas eu sei que é da característica da autora colocar críticas sociais. Então, eu consigo enxergar as críticas do livro, eu consigo entender qual foi o propósito dela, mas mesmo assim vou estar mentindo se eu falar que não me incomodou, entendeu? Bom, e pra fechar essa resenha com chave de ouro, eu quero falar também que os livros dela meio que passam uma sensação meio de premonição. É tipo assim, ai, a gente termina o livro pensando, hum, tem muita coisa aqui? Pode ser que a gente esteja chegando perto ali de conseguir. Será que isso vai ser bom pro mundo ou não? Isso aqui não tá muito longe de acontecer. Será que isso não é um pouco perigoso? Então, a gente tem essa característica meio de possível realidade, que é aquele clássico distópico assustador, que você termina um negócio meio impactado, sabe? Eu terminei o livro assim... Só senti mesmo, sabe? Eu não consigo falar que ele é bom, tipo, ótimo, excelente, maravilhoso. Também não consigo falar que ele é ruim, porque não é ruim. Mas também não é incrível. É só um negócio assim, reflexão, reflexivo. Você fica sentindo o impacto daquela história. Olha, gente, eu nem sei se eu tô conseguindo expressar a vibe desse livro pra vocês. Só lendo pra entender. Quem já leu esse livro, deixa aqui nos comentários, que eu quero saber o que você achou. Porque assim, foi impactante aqui. Aproveita também e deixa aqui nos comentários. Dessas partes que eu contei do livro, o que foi que te deixou mais curioso pra conhecer essa história? Que eu quero saber. Gente, e é isso. Essa é a minha básica resenha sobre o livro. Eu achei um livro necessário. Achei um livro inteligente também. E achei que as críticas foram muito legais pra gente refletir um pouco mais sobre o nosso mundo. E eu sei que a ideia desse livro foi gerar uma reflexão. Então, tendo em vista que essa era a missão da obra, eu, assim, acho que concluiu. Que arrasou. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, aproveita pra assistir essa playlist aqui do meu canal. Eu acho que você vai gostar. Ou você pode assistir o meu vídeo mais recente, que saiu aqui também. E não esque... Oh, mas não esquece de se inscrever no canal, nessa bolinha aqui em cima, tá? É super simples. É só clicar na bolinha e ser feliz. Se inscrever no canal. Um beijo e até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.